De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só que interessante, ex-ficante de Justin Bieber a DJ Chantel de Fries percebe hipocrisia do casal Bieber em fingir que Gelena nunca existiu. Vocês acompanharam as entrevistas que Dona Heide e Justin Bieber deram ao pastor da igreja deles e a esposa do pastor, o pastor Judá Smith e a Chelsea Smith aonde eles ignoraram a existência de Selena Gomes. E, no máximo, a Dona Heide disse ali que quando ela e Justin Bieber se uniram em 2018 ele estava destruído, ele próprio falou que ele estava com mágoas e feridas vindas do relacionamento dele anterior, ou seja, o relacionamento com Selena ou seja, ou eles ignoram a existência da Selena ou eles tratam a Selena Gomes como vilã. E o que aconteceu foi que uma TikToker estava comentando sobre a história de Gelena e de Jaylee quando a Haylee, dois meses depois, foi pedida em casamento pelo Justin e aceitou, obviamente, o pedido, não é? Depois de ele ter se separado, na verdade, dado um tempo da Selena Gomes, não é? Após, segundo as informações de fonte, ter pedido a Selena Gomes em casamento e Selena disse não. A Selena queria continuar junto, mas não queria dar esse passo do casamento. Porém, Selena, vocês sabem, ficou extremamente decepcionada com o que aconteceu. Agora, a TikToker estava comentando e teve lá um comentário, não é? De uma fã de Selena e esse comentário teve várias curtidas e o que aconteceu foi que a Chantel Jeffries, a ex-ficante de Justin Bieber, curtiu a postagem. Inclusive, essa pessoa que comentou lá no TikTok até postou no Twitter, não é? Todos os prints aí mostrando o like da DJ Chantel Jeffries, ex-ficante de Justin Bieber. E veja só o comentário da fã de Selena. Ela disse assim, eu penso que a parte mais engraçada sobre toda essa história hoje é que Haylee e Justin Bieber contam a história deles como se ela fosse a única o tempo todo. Eles mudam e manipulam parte da história para parecer que ela sempre foi a única. Mas, quando você, na verdade, conhece sobre a história de Selena, você sabe o quanto Haylee sempre foi uma segunda opção. Comentário com 642 likes, os outros comentários também aí da mesma fã, também com muitos likes. E Chantel Jeffries, ex-de Justin Bieber, concordou e curtiu os comentários. A Chantel Jeffries, para quem não se lembra, ela estava, inclusive, no carro quando Justin Bieber foi preso em Miami em 2014. Após ter sido acusado de estar fazendo um racha pelas ruas da cidade. Chantel Jeffries estava ficando com Justin Bieber na época. Inclusive, segundo informações, ele teria ficado até com ela e com a amiga dela. Eles até postaram esta foto aí na época. E a Chantel, ela foi ficante do Justin Bieber. Muitas pessoas podem até falar, Qual a diferença da Chantel para a Dona Hayley? Muitas. Chantel foi ficante do Justin. Completamente diferente da Dona Hayley, que foi amante, como Selena Gomez conta na letra de Buffett, que Dona Hayley estava se estabelecendo na vida de Justin Bieber. Dona Hayley também teve muitas idas e vindas com Justin Bieber. Por quê? Porque sempre quando ele tinha algum problema com a Selena, e às vezes até simultaneamente enquanto ele estava com a Selena, observando a linha do tempo que eu já analisei aqui no canal, a gente vê que ele estava tanto com a Selena, tanto com a Dona Hayley, que nunca se privou de envolver-se como amante no meio de Selena, principalmente a partir de 2014. Mas antes já era fã, já perseguia Justin e Selena nos eventos. Inclusive, Dona Hayley se declarava 100% Selena, e era amiga de Selena Gomez. Não amiga, 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 mas andava no mesmo grupo de amigas da Selena Gomez, parte dessas amigas da igreja, que inclusive mantém ainda amizade com a Selena Gomez até os dias de hoje, e também amizade com a Dona Hayley, se seguindo nas redes sociais, mas, como eu também já comentei anteriormente, elas evitam postar juntas ou marcar uma a outra, apesar de andarem juntas muitas das vezes, porque os fãs da Selena criticam bastante quando veem essas amigas da Selena também com amizade com a Dona Hayley, o que obviamente deve ter facilitado para a Dona Hayley começar a frequentar a mesma academia que Selena Gomez. A Selena parou de frequentar. A Dona Hayley frequenta hoje a mesma igreja que a Selena frequentava com o Justin, inclusive Dona Hayley começou a frequentar essa igreja antes dela e Justin voltar, quando ainda o Justin estava lá com Selena Gomez. A Dona Hayley foi nesta igreja poucos dias após o Justin ter dado um tempo com Selena, estacionou o carro dela atrás do carro do Justin Bieber. Então é muito diferente. O Justin teve várias ficantes, mas realmente amante de idas e vindas, que talaricou Selena Gomez porque andava no mesmo grupo de amigas, que planejou com Gigi Hadid e Kendall Jenner para que elas levassem Selena Gomez a Dubai e que Dona Hayley pudesse ficar com o Justin no ano novo, o que de fato aconteceu. Isso daí realmente torna a história da Dona Hayley única, até porque ela conseguiu até se casar com o Justin Bieber, que decepcionado com o não da Selena Gomez, se casou com a Dona Hayley. O casamento deles no civil aconteceu ainda em setembro de 2018, mas anteriormente ele pediu a Dona Hayley lá nas Bahamas em casamento e há algum tempo atrás o Justin e a Dona Hayley foram jantar em um restaurante lá em Los Angeles e a Chantel Gifriz, a DJ, especificante do Justin, estava lá no mesmo restaurante. O site Daily Mail contou que foi um momento constrangedor, porque sabe o que aconteceu? Eles fingiram que não se conheciam. Justin fingiu que não conhecia a Chantel, Dona Hayley ficou sem graça. Vocês estão vendo fotos do momento onde eles estavam deixando o restaurante e realmente foi assim, uma situação um pouco constrangedora, mas fingiram que não se conheciam. Será que eles vão fazer isso caso encontrem Selena Gomez no Grammy? Vão fingir que não se conhecem? Olha, muito curioso. E por falar em Grammy, parece que já vai acontecer no mês de abril. Então não deve demorar muito tempo isso. Se o casal Bieber for e se Selena Gomez for, eu torço para que todos vão. Eu já falei, inclusive, anteriormente, que é muito difícil do Justin e da Dona Hayley não ir, porque eles estão concorrendo oito prêmios. E a Selena Gomez, vocês viram que ela demonstrou que estava afim de ir, mas falou que talvez ela poderia estar gravando. Eu interpretei isso como uma desculpa. Selena tem todo o direito de dar desculpa também se ela não quiser ir, não é? Mas as gravações, segundo as informações da série da Selena, terminam antes da data do Grammy. Então é bem provável que haja esse encontro lá. Como o casal Bieber irá se comportar, nós estaremos de olho. Deixe nos comentários a sua opinião. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. E nos sigam nas redes sociais,